Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vlog meio diferente Porque muitos de vocês estão perguntando o que eu, o que o Rangel, o que o Rezende Fomos fazer lá na Argentina Porque pra quem não sabe eu cheguei na Argentina faz o que? Faz umas 3 horas no máximo Eu dormi porque eu tô acabado de sono Mano, a gente tá vários dias cansativos pra caramba aí, tá ligado? Gravando um negócio aí que a gente participou de um programa chamado Pijama Party Sim, mano, foi muito legal, sério Eu tô tipo, agora eu tava aqui deitado na minha cama Eu tava lembrando da viagem, mano Sabe quando bate aquela bege, mano? Foi muito, mas muito, mas muito legal a viagem, sério Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida Então, eu queria agradecer a todo mundo aí da Disney, mano Que, mano, todo mundo tratou a gente super bem Super, super, super bem, mano Tipo, todo mundo muito educado Muito gente boa, galera Eu espero que eu possa reencontrar vocês algum dia, né, velho? Então, mano, muito obrigado a todo mundo aí de coração, beleza? E, mano, foi muito legal O programa, se eu não me engano, vai sair em abril, galera Sim, em abril Eles gravaram com a gente a edição do Brasil aí, né O meu time, vocês sabem que era... Pelo pelo dos snaps, por tudo Era eu, o Rangel e o Rezende, né E o outro time era a Bruna Vieira, a Alana e a Fernanda, né Então, velho, foi muito louco, velho, sério Eu não gravei nada porque eu esqueci a câmera É, eu esqueci a câmera Eu gravei muita coisa no meu Snapchat Que eu vou tentar deixar depois do vídeo Mas, meu, a Bruna Vieira, ela gravou muito vlog lá Então, velho, vai no canal dela e se inscreve Porque, mano, ela gravou muita coisa legal O nome do canal dela é Depois dos 15 Ela gravou alguns vlogs muito legais Que apareceu todo mundo, tá? E etc, entendeu? Bom, velho, mano, muito louco Foi muito legal o negócio As provas e tudo mais, sério Eu não posso falar, tipo, o que aconteceu Quem ganhou as provas Também ficaria chato É legal vocês verem, mano Mas ficou muito incrível, velho E, mano, sério, sério Muito sensacional, sério, 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 sério Então, velho, eu vou deixar algumas fotos Algumas coisas que rolaram nas gravações e tudo mais, tá ligado? Aí, depois do vídeo Então, velho, vejam aí, mano Aproveitem e quando sair o programa Eu falo pra vocês aí Eu, o Rezende, o Rogel Todo mundo vai falar pra vocês Quanto que vai sair, né? E eu acho que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Então, fiquem ligados aí, galerinha E é isso aí, beleza? Bom, eu vou deixar algumas fotos rolando Alguns vídeos do Snap que eu salvei, né? Que, mano, ficou muito da hora E vou ver se eu acho alguns Instagrams Que colocaram vídeos Como o do Brunão Que é o apresentador, mano Ele fazia um Zapping Zone, mano Ele apertava o Zapping Zone Que eu assistia quando era moleque E eu gravei um programa com ele, cara Foi muito incrível isso, tá ligado? Eu vi ele quando era pequeno E gravei um programa junto com ele hoje em dia, mano Foi muito, muito, muito sensacional Sério, velho Então, eu vou deixar aí na descrição Algumas coisinhas Tipo, pra vocês verem Deixar aí no vídeo E, mano, aproveitem aí, mano Então, mais uma vez Muito obrigado a todo mundo Da Disney, mano Eu não vou acertar na aula Porque vai que eu esqueço alguém Mas vocês sabem ainda, velho Foi incrível Sério, muito obrigado E é nóis, galerinha Beleza? Já tiramos dois vídeos no canal aí Confiram Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é nóis E é isso aí, galerinha Beijão, viu? Tchau Tchau Tchau